Olá, interrompemos a programação para transmitir direto da sede da Organização Pan-Americana da Saúde em Brasília entrevista coletiva sobre mortalidade infantil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa. Acompanhe. Com a região e a média mundial. Aqui apenas é um recorte de renda de países e, mais uma vez, o percentual brasileiro está acima de todos eles. Aqui é um slide importante, vocês veem um resumo do que foi dito, inclusive, para o Nova Iorque. De 1990 a 2012, foram salvas 90 milhões de crianças, embora 216 milhões tenham morrido. E a atual tendência de queda no mundo é de 3,9% ao ano. Se o mundo não quadruplicar essa tendência, o mundo não vai atingir a meta 4 do milênio de 2015, apenas em 2028. E, assim, mais 35 milhões de crianças morrerão. Então, nós temos esse desafio no mundo inteiro, os países que já chegaram lá, de apoiar aqueles que ainda precisam de apoio, como é o caso brasileiro, de, em 2013 a 2015, tentarmos acelerar essa queda global da mortalidade na infância. Mesmo assim, teríamos 15 milhões de crianças, menores de 5 anos, que ainda irão morrer. O próximo. Aqui também é uma coisa interessante, vocês podem ver alguns países que já atingiram a meta 4 do milênio. E vocês veem que o Brasil não só atingiu a meta, mas superou, pelos dados da ONU, em 33% a meta 4 do milênio. E aqui também se pode ver o seguinte, o relatório traz uma análise de que não foram só os países de média ou alta renda que estão avançando e que atingiram a meta do milênio. O relatório traz claramente países como Bangladesh, Nepal, Timor-Leste, Tanzânia, países com uma baixa renda que também já atingiram a meta do milênio. Então, é possível de se priorizar as ações estratégicas nacionais, intersetoriais, a parceria entre todos e todas, é possível se atingir a meta sem necessariamente serem aplicados investimentos vultuosos. O próximo. No caso do Brasil, que é a taxa que a gente trabalha mais por conta da realidade epidemiológica brasileira, a menor de um ano próximo, que é a mortalidade infantil. De novo, o Brasil parte de 52,90, chega em 2012 com 13, pelos dados da ONU, uma redução de 75%, portanto, coerente com a redução da mortalidade menor de 5 anos de 77. O próximo, por favor. Aqui a comparação de novo, Brasil, América Latina e Caribe, o mundo e países de renda alta, renda média alta, o Brasil supera novamente, também na mortalidade infantil, os avanços globais que foram alcançados. Mais uma. A taxa de mortalidade neonatal, a gente vai falar um pouco que é aquela mortalidade que ocorre nos 28 primeiros dias, o Brasil teve um avanço, um declínio de 68%, em 2012. Isso não consta no relatório, porque é um dado, uma pesquisa realizada do Ministério da Saúde, Unicef, pela equipe do professor César Víctor, que revisando todos os dados do sistema de nascidos vivos, teve que aplicar um fator de correção elevando a nossa taxa brasileira para 11,7%, o que coloca realmente a questão, na verdade, da prematuridade, eu corrijo, na verdade, eu estou falando em prematuridade, esse é um problema brasileiro, para 11,7%, corrigindo todos os dados, inclusive de série histórica. Hoje, a mortalidade neonatal no Brasil, ela concentra 70% dos óbitos e é o maior problema das mortes neonatais no Brasil. Portanto, o grande desafio brasileiro para a redução realmente da mortalidade, que foi muito nos últimos anos, o que também é normal, centrado na mortalidade pós-neonatal, que é depois dos 28 dias, mas que também ocorreram avanços. O próximo. Aqui, mais uma vez, um panorama Brasil da mortalidade neonatal, também comparado com avanços na região e o avanço global. O relatório, na América Latina e Caribe, estou concluindo, quatro em cada cinco crianças sobrevivem. Então, a promessa renovada faz esse chamamento aos países para que se encontre a quinta criança que ainda perdemos. E essa pergunta tem que ser feita em cada país, em cada município e em cada comunidade. E assim, avançamos para que, não toda, mas que cada criança no mundo e no Brasil alcance a meta 4 do milênio. Parabéns para o Brasil. Com a palavra, o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvércio Magalhães. Bom dia a todos e a todas, senhor ministro Alexandre Padilha, nossos companheiros da Unicef, Cristina, Antonella e o querido amigo Joaquim Molina, representando a OPAS, grande parceiro em todas essas ações, equipe do Ministério, pessoal da imprensa. Nós vamos também muito... São os dados, alguns deles a Cristina já fez menção, mas o reforço de alguns detalhes que para nós é muito importante, reconhecendo a importância dessa validação, dessa análise externa feita pelo grupo da ONU, Unicef à frente, reforçando o que a gente já tem feito cotidianamente no Brasil. Primeiro, esse o dado, uma expressiva redução, como já foi aqui mostrado, de 77% em 22 anos, o que significa para crianças menores de um ano, de cinco anos, se fizermos uma regressão disso, de vidas que foram salvas, nós batemos em quase 800 mil crianças salvas nesse período por esse conjunto de ações. É claro que isso precisa de uma certa sofisticação para chegar a um dado que ainda, como a Cristina disse, esconde algumas variações grandes no território brasileiro, pela própria diversidade no país, mas que nos permite, já que temos o dado absolutamente desagregado por estado, por região, por município, e dentro das grandes cidades, por bairro, por setor sanitário, nos permite focar cada vez mais, é o que o Ministério da Saúde com estados e municípios tem feito. Daí a importância de comemorarmos a redução extraordinária no Brasil e nos permitir avançar agora numa velocidade, como nos últimos anos, cada vez maior. Próximo. A comparação já foi feita, pode passar, a importância para nós, e pelo peso do Brasil na região, e temos discutido isso intensamente com o Unicef, com a OPAS, a importância de reforçar, que já é uma tradição não só da diplomacia, mas das várias áreas do governo brasileiro, de cooperação, principalmente regional, a cooperação Sul-Sul, que nos interessa muito, e que também tem nos feito aprender com os nossos vizinhos. Mas usar essa experiência brasileira e o peso que o Brasil tem na região, e o nosso compromisso de fazer isso cada vez mais. Uma questão importante é essa redução ampliada nos últimos anos, o ministro o tempo todo cobra isso da gente, quer dizer, aumentar a velocidade não só nos permitiu atingir com antecipação o objetivo do milênio, mas nos aponta que nós vamos, cada vez mais, essa velocidade tende a aumentar, apesar de todos os limites estruturantes, como malformação congenta, que você tem um limite claro, mas nos permite cada vez mais manter e ampliar essa velocidade. Esse é um objetivo que o Ministério, por priorizar, vou falar a seguir, essas ações, especialmente nesse governo, vem consolidando os avanços anteriores. E não só cair nas médias, mas para nós é cada vez mais importante cair nos lugares em que a mortalidade das crianças e a mortalidade infantil em especial, sempre foram maiores. Daí o nosso cuidado especial, um apoio claro com diferenciação de recursos, de esforço político. Lembrar do pacto que o presidente Lula fez com os governadores do Norte, do Nordeste, o ministro, como é ministro-chefe da SRI, participou desse movimento, que fez um impacto importantíssimo no Nordeste brasileiro, que é, para nós, um orgulho ainda maior. Quer dizer, a queda vem aumentando no Nordeste e nosso desafio passa a ser cada vez mais os focos das regiões, no semiárido, na Amazônia, que pelas dificuldades estruturais são grandes. Um destaque, quero aqui usar esse dado para agradecer sempre o papel federativo do nosso legado constitucional, do apoio e da ação efetiva de estados e municípios. Um destaque especial para o estado de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, que têm sido parceiros num esforço grande. Pode passar? E aí nós temos essa grande vitória, reconhecida em todo o mundo, mas que tem servido para nós de estímulo, não para ficar parado e comemorando, mas de estímulo, primeiro, da certeza que é possível. E nos animar, junto com todos os parceiros, não só de cooperar internacionalmente, mas de, em cada ponto do Brasil em que isso está mais lento, a gente centrar esforços para ampliar. E nos animar também, porque já estamos com vitórias acumuladas, mas é um grande esforço e dizer sempre, como o ministro insiste, que o objetivo 3 da mortalidade matéria, nós não desistimos, nós vamos alcançá-lo até 2015, pelo acúmulo que estamos tendo e pela velocidade cada vez maior. Pode passar? A questão da mortalidade infantil em especial, como aqui já foi apresentada, mostrando que esse aumento de velocidade vai nos dar uma vitória cada vez maior. Pode passar, para não repetir. E esse aspecto da mortalidade neonatal que a Cristina fez menção. Nós temos um enorme desafio. 70% das causas, nós avançamos com mais velocidade e é natural nas pós-neonatais. Esses 30% que restam do componente pós-neonatal, nós estamos enfrentando decididamente com vários dispositivos de programas prioritários do governo brasileiro. Quero fazer menção do esforço definido pela Presidente da República, do Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e o Combate à Fome, e que o componente da saúde tem um aspecto muito importante que vai nos permitir ganhar mais velocidade neste componente tardio, as criancinhas depois do primeiro mês, que é especialmente a suplementação no Brasil, chamada Ação Brasil Carinhoso, da suplementação de ferro e vitamina A, que sozinhas, no caso das causas por diarreia, pode aumentar a velocidade de redução em mais de 60%, conforme estudos do mundo todo e no Brasil também, que nós estamos acompanhando com um conjunto de pesquisadores. Portanto, a disseminação da proflexia da anemia ferropriva e da deficiência de vitamina A nas áreas mais carentes do Brasil vai nos permitir, neste componente, avançar muito. Nós estamos convencidos disso, além do esforço do governo brasileiro, capitaneado pelo Ministério da Saúde, Ministério das Cidades, nós, através da FUNASA, de saneamento nas áreas mais carentes. E o componente neonatal, um enorme desafio. Este é um grande desafio do mundo e do Brasil. Nós temos, sem tréguas, lutado contra uma verdadeira epidemia, que é das cesarianas, que leva à prematuridade, participando de todos os fóruns, interagindo com as entidades médicas, com as entidades da sociedade civil, mobilizando os conselhos de saúde, o Ministério Público, porque ainda é um problema que precisa ser enfrentado e que vai impactar diretamente, evidentemente, com a melhoria dos processos de trabalho de parto, nascimento saudável, seguro, ampliação veloz de UTIs neonatais, apesar da falta de neonatologistas, de pediatras, mas nós esperamos reduzir esse componente cada vez mais. Pode passar? As causas que nos orientam muito no trabalho para ganhar essa velocidade de que temos falado, evidentemente, um pré-natal de boa qualidade, a detecção precoce, e essa detecção precoce da gestante, para começar o pré-natal, identificar problemas, identificar riscos, ela tem sido potencializada nas áreas mais pobres com a instituição, neste governo, do benefício variável da gestante e da nutriz, que é um componente do programa Bolsa Família, e, com isso, nós estamos captando cada vez mais gestantes precoces, nós temos acompanhado as condicionalidades do Bolsa Família, em mais de quase 80% do público-alvo, isso é um esforço que tem se sustentado, é muito importante uma interação da saúde, da assistência social, e que, certamente, vai ter impacto em um bom pré-natal, um bom diagnóstico. Ampliamos, por exemplo, agora, que era um tabu no Brasil, a realização de ultrassom para todas as gestantes, com financiamento do Ministério, que vai nos permitir, por exemplo, detecção precoce de malformações e cuidado especial e riscos para gestante para o bebê. E as causas das doenças respiratórias e diarreias, que eu já fiz menção, que temos feito todo esse esforço. Pode passar? Falei da prematuridade, portanto, esse é um desafio enorme, as consequências disso imediata para risco de morte imediato, e os transtornos e sequelas que podem levar na vida, na perspectiva de não ter um desenvolvimento pleno a essas crianças. Essa é uma grande perspectiva. Até porque, além de focar nos municípios e regiões e bairros com maior taxa, nós temos um outro desafio que a ONU tem apoiado e está levando essa discussão para o mundo todo. É o desafio de cuidar plenamente do desenvolvimento das crianças que sobreviveram. Esse é um desafio duplo para nós, manter a vida dessas crianças, passar de um ano, continuar vivas, passar de cinco anos e ter o desenvolvimento especialmente cognitivo pleno. E aí é uma ação que transcende a saúde, além da assistência, o tema da educação infantil, o esforço de disseminar creches, cuidadores sociais pelo país afora, no sentido, e os esforços que estamos fazendo com várias prefeituras para o acompanhamento do desenvolvimento infantil, inclusive com o apoio do Unicef e do BID. Essa é uma perspectiva concreta de que essa intervenção vai nos fazer ganhar velocidade. Esses números são fortes o suficiente para mostrar isso. Pode passar? Estou encerrando. Só para dizer rapidamente, relembrá-los, a imprensa tem acompanhado, pode passar? É uma questão de tecnologia importante, ofertar em cada ponto desse país, em cada micro região, sede de região, porque não dá para ser, evidentemente, em todos os municípios, oferta concreta para concretizar esse discurso da redução da mortalidade neonatal, os leitos de UTI. É um aumento importante que temos feito nesses últimos anos. Nós temos uma agenda permanente com as regiões, com os estados e municípios, buscando... Fizemos novas normas com a Anvisa, ajustamos isso com a Sociedade Brasileira de Pediatria, de Medicina Intensiva, temos feito treinamento aos milhares de profissionais de ressuscitação, de prevenção de asfixia, e, portanto, nós vamos cada vez mais ampliar essa rede dentro do escopo do Rede Segonha. E, com isso, nós estamos aumentando. Se tem redução de leitos em áreas que precisam reduzir mesmo, como a psiquiatria, nesta área nós estamos aumentando, efetivamente, leitos no Brasil. Pode passar? E, como grande base, e com evidências suficientemente fortes, todas as experiências aqui relatadas pelo INUCEF, de sucesso, têm uma coisa em comum. É a expansão vigorosa em diferentes formatos de cuidado primário qualificado, de atenção básica, atenção primária, de saúde comunitária, de médico de família, de saúde da família, que é o caso brasileiro. Nós devemos à rápida expansão, apesar de todas as adversidades, logo a partir da Constituição e nascimento do SUS, o Programa de Saúde da Família Brasileira, a expansão da atenção básica, que agora nós estamos numa espécie de segunda geração de expansão e qualificação, com melhor ambiência, áreas físicas, o Requalifica, o Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade, que foca nas questões da mulher e da criança, o PIMAC, e o Mais Médicos, que o ministro vai falar. E essa expansão, essa capilaridade, nos... Eu acho que vai falar. Só se perguntar. Essa expansão, essa capilaridade, tendo uma equipe completa, que nós usamos do agente comunitário, do técnico de enfermagem, do enfermeiro e do médico de saúde da família, cada vez mais esses conjuntos de profissionais qualificados, para cuidar dessa gestante e desses bebês. Esse esforço que tem que ter equipe completa, e, portanto, também tem que ter o médico, sem prescindir de todos os outros profissionais, vai nos permitir, cada vez mais, avançar. E essa é uma base de toda a nossa operação. Pode passar? E as nossas evidências mostram que, quanto maior a cobertura de saúde da família, tem dados hoje, não só nossos, mas de pesquisas internacionais, a possibilidade de redução mais veloz e em maior volume é importante, e redução de baixo peso de cobertura vacinal. Portanto, as evidências são cada vez mais fortes, que nos dão a segurança de avançar rapidamente por esse caminho da saúde da família e da atenção básica qualificada. Pode passar? Outro aspecto que nós não podemos deixar e vai fazer cada vez mais parte da cooperação brasileira, que é parte da explicação da nossa vitória de outros países, que é a ampliação radical do calendário de vacinação, de novas vacinas, da universalização dessas vacinas, que nós não paramos de fazer, mas com qualidade, com qualidade da rede de frios, cuidando de cada geladeira, de cada aplicador, treinando todo mundo e dando sustentação a isso através do complexo industrial da saúde, das parcerias públicas de desenvolvimento, porque para o tamanho do Brasil, pela dimensão do SUS, não interessa só colocar novas vacinas no calendário, é preciso ter sustentabilidade, produzir no Brasil, gerar emprego e renda e ter segurança do fornecimento. Essa plataforma do complexo industrial brasileiro sofisticado, parcerias público-privadas, vai fazer parte da nossa cooperação como uma plataforma de expansão, de imunização para os países da região. Esse é um compromisso que o governo brasileiro está fazendo. Pode passar? São vários os exemplos. E a rede Cegonha, eu já falei partes dela, a questão do pré-natal de qualidade, da vinculação de uma gestante na maternidade, do processo de trabalho de parto, priorizando o parto natural, fazendo cesariana quando precisa, com boas técnicas, a questão do acompanhante, da não violência, dos direitos, da oportunidade de UTI adulto e UTI neonatal, da visita no segundo dia, do puerpério bem feito, enfim, com a expansão do rede Cegonha, nós já estamos com praticamente a totalidade das gestantes, os 80 municípios que nós, menos disso, que ainda não tem formalmente aderidos, nós estamos indo em cada um deles, certamente há problema de registro, e aí qualificando todo esse pré-natal, investindo em maternidades, novas maternidades, dentro do Pacto pela Saúde, agora dinamizado pela Presidenta, com isso nós vamos ter uma rede de assistência obstétrica neonatal mais poderosa e ajudando na velocidade da queda da mortalidade das crianças. Pode passar? Banco de Leite, que é um dispositivo sofisticado, barato e eficiente, que nós somos campeões do mundo, referência no mundo todo, e cooperando com a rede internacional disso, a nossa experiência vitoriosa, com dezenas de postos de coletas e bancos de leite, e incentivando isso. Pode passar? Para lembrar de algumas das ações. Não, não, tecnologia não precisa ser sofisticada e cara, aleitamento materno é uma tecnologia, isso tem evidências também longamente pesquisadas, que nos mostram, nós estamos crescendo, ainda temos um longo caminho para percorrer, mas nós estamos crescendo, é uma prioridade sempre permanente do Ministério da Saúde, com os municípios, inovando em alguns aspectos, como, por exemplo, a amamentação da mulher trabalhadora, o país em pleno emprego, exige novos dispositivos para que a mulher tenha, e as crianças, esse direito, e o aumento do tempo da licença maternidade é um dos artifícios importantes para isso. Pode passar? Eu já fiz menção, mas só para, mais uma vez, registrar, a potencialização, e isso registrado, recentemente uma pesquisa de uma das principais revistas de saúde pública do mundo, o Lancet, da Inglaterra, mais uma vez demonstra, foi bem divulgado no Brasil, que quando se soma o saúde da família, as ações de proteção da criança e da gestante, com o Bolsa Família, tem um efeito cinético, poderosíssimo, o que fez aumentar nessas áreas a possibilidade de redução de mortes maternas e mortes infantis. E, além disso, o grande legado de combater desnutrição, fazer possibilidade de desenvolvimento pleno das crianças e aumentar a vida e a qualidade de vida. Pode passar? Acho que está encerrando. É isso. Tem um conjunto de outras ações que não dá tempo de detalhar, mas tem algumas que são, para nós, muito simbólicas. Além de envolver todo o controle social, que é um desígnio do SUS que nós estamos experimentando cada vez mais na questão da saúde das mulheres e das crianças, envolvendo os conselhos, foi uma determinação do ministro desde o início do governo, a ativação da ouvidoria do SUS, que nós temos ligado para todas as gestantes brasileiras, já temos uma base de mais de 400 mil ligações e respostas, identificando claramente problemas. Desde o pré-natal até o parto, o que vai nos dar uma massa crítica junto aos gestores para identificar problemas com muito refinamento e atuar sobre eles. E, além disso, um esforço que o ministro Padilha pessoalmente coordena, que é uma inovação na gestão do Ministério, que mensalmente nós fazemos videoconferências com todos os secretários de Estado, secretários das capitais, equipes dos Estados, e debatendo esses números, debatendo os dados de mortalidade materna, infantil, neonatal, expansão da rede, por que não construiu a maternidade, por que não inaugurou, por que não contratou a equipe. Portanto, esse é um esforço grande e, aliado a tudo, a nossa, mais uma vez dizendo, o nosso esforço agora renovado para o esforço pós-2015 dos Objetivos do Milênio, que a ONU está coordenando, o governo brasileiro, logo que chamado pela OPAS e pela Unicef, aderiu a esse esforço e, mais uma vez agora, na cidade do Panamá, nós assinamos a promessa renovada para o cuidado das mulheres e as crianças capitaneado pela ONU e suas agências. Portanto, o governo brasileiro continua firme nesse propósito, melhorar a condição de sua população e cooperar decididamente com a região, com o mundo, para a melhoria dos dados. Obrigado. Obrigado. E agora, com a palavra, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Para falar do Mais Médicos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Queria dar um grande abraço ao doutor Molina, agradecer à Organização Pan-Americana de Saúde, não só pelas ações de cooperação, por sediar essa coletiva, saudar os colegas do Unicef, tanto a Antonella aqui, quanto a todos que estão nos acompanhando, não só aqui, mas em Nova Iorque, saudar a Cristiana Buquerque, também do programa do Unicef, saudar em nome do doutor Elvésio, doutor Paulo Bonilha, saudar todos os técnicos, gestores do Ministério da Saúde, dar um grande abraço aos profissionais de saúde que nos acompanham também essa transmissão, sobretudo os pediatras, os médicos, médicos intensivistas, médicos de família, ginecobestetras, os pediatras, os pediatras que são neonatologistas, os agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos os profissionais que participaram dessa conquista. Dizer que esse é um número bastante expressivo e se alguém pergunta do porquê existe o SUS, uma parte da resposta da importância do sistema único de saúde do nosso país está expressa nesses números. O que os dados do Unicef mostram hoje é que o Brasil reduziu mais a mortalidade infantil e a mortalidade da infância. reduziu mais do que todo o mundo, reduziu mais do que toda a América Latina, reduziu mais do que os países emergentes, reduziu mais do que os BRICS e reduziu, teve uma taxa de redução maior do que os países de renda média alta. Essa é a conquista, esse é um passo que o Brasil deu nesses anos. Acho que esse é um número expressivo que deve para nós não servir de comemoração, mas servir de aprendizado em relação àquilo que deu certo, mapear o que nós precisamos avançar. Um outro número expressivo é que a maior parte dessa redução, de mais de 70%, a maior parte se deu nos últimos 10 anos, onde a expansão dos serviços de saúde foram combinadas com expansão de políticas sociais de redução da pobreza e da desigualdade. Não é à toa que a maior parte dessa redução, quase 45% dessa redução, tanto na mortalidade da infância e na mortalidade infantil, aconteceu nos últimos 10 anos. E um terceiro número que eu queria chamar a atenção. Nos últimos dois anos, então, pegando a comparação de 2010 com 2012, ou seja, já das novas políticas do atual governo da presidenta Dilma, da atual gestão do Ministério da Saúde, nós tivemos uma redução, tanto na mortalidade da infância, quanto na mortalidade infantil, de 9%. Ou seja, a velocidade da redução está maior do que esse dado já expressivo comemorado pelo Unicef dos últimos 20 anos, onde a taxa de redução, o percentual de redução por ano era de 6,6%. Nós estamos acelerando essa redução, o que faz que, se a gente mantiver esse esforço de redução, nós estaríamos, inclusive, mais bem posicionados em relação ao esforço de redução dos países que foram listados. E a gente sabe que, quanto mais se reduz a taxa de mortalidade da infância, sobretudo, a mortalidade infantil, o esforço para continuar o ritmo de redução, intensificar a redução, é ainda maior, sobretudo pela proporção e a participação da mortalidade neonatal, como foi bem frisado aqui. Eu acho que tem algumas questões que foram decisivas para isso. O primeiro, a ampliação da atenção primária em saúde, o próprio vídeo que o Unicef produziu, pegando a experiência da cidade de Fortaleza, eu sei que pegou também de outras cidades, revelam isso. A importância da atenção primária em saúde, a expansão da atenção primária em saúde, o trabalho desde os agentes comunitários de saúde, ao conjunto da equipe, a expansão do acesso ao pré-natal, sem dúvida alguma, tiveram um impacto muito forte, importante nessa redução. Segundo, eu sempre chamo a atenção à expansão do nosso calendário vacinal, não é chamar a atenção aqui para o impacto que, por exemplo, teve a introdução da vacina do rotavírus na redução de internações por diarreia, a introdução da vacina de pneumococcus, a introdução de vacinas que protegem contra os tipos de meningite, que tiveram um forte impacto na redução de internações, inclusive, com a redução de internações pediátricas, hoje, em vários hospitais que, sobretudo hospitais do interior, nas pequenas cidades, que se baseavam, inclusive, nas internações pediátricas, estão tendo que, obrigatoriamente, mudar o seu perfil, o que pode ser muito positivo, da gente poder mudar o perfil, aumentar a especialização, poder ampliar leitos de UTI neonatal, por exemplo, de UTI pediátrica, também nesses hospitais. Terceiro, a expansão do acesso ao parto hospitalar. Nós ultrapassamos a proporção de 90% de acesso ao parto hospitalar, mais de 90% dos nossos nascimentos hoje acontecem dentro de hospital, e isso teve impacto muito positivo também na redução da mortalidade infantil, sobretudo na mortalidade neonatal, e também na mortalidade infantil tardia um certo impacto. A expansão que o doutor Alves já falou da rede de bancos de leite humano, que é a maior rede pública do mundo inteiro, sem dúvida alguma são tecnologias que o Brasil já coopera internacionalmente e pode cooperar ainda mais nessas responsabilidades internacionais que nós passamos a assumir cada vez mais. Não é um número só para comemorar para nós do Ministério da Saúde, é um número para que a gente aprenda com o que nós fizemos de correto e possa expandir aquilo que teve impacto positivo para regiões do país onde essa taxa de redução não foi tão importante ou ainda nós precisamos reduzir muito mais e sobretudo aprender para os outros países do mundo o que nós podemos fazer a mais. Já intensificamos a redução das duas taxas nós queremos intensificar ainda mais. Sabemos que nós temos o grande desafio como foi dito aqui de reduzir a mortalidade neonatal e só se reduz a mortalidade neonatal se tiver mais qualidade no pré-natal na assistência ao parto e cuidados intensivos neonatais naquelas situações que forem necessárias. então o grande desafio que nós temos hoje na atenção primária além de expandir o acesso poder ter mais equipes onde não tem poder melhorar esse acesso é melhorar a qualidade dessa atenção sobretudo a qualidade do pré-natal a qualidade do encaminhamento dessa gestante para o momento do parto a qualidade da assistência ao parto e poder expandir ainda mais leitos de UTI pediátrica de UTI neonatal nas regiões que mais precisa nós saímos de cerca de 50 mil internações em UTI neonatal até 2010 para mais de 80 mil quase 90 mil internações de UTI neonatal no ano de 2012 ou seja é uma forte expansão que nós planejamos já o Alvesso lembrou aqui eu era ministro de relações institucionais do governo do presidente Lula quando nós montamos o pacto com a região nordeste sobretudo nordeste amazônica também mas sobretudo nordeste com os governadores de redução da mortalidade infantil e da mortalidade materna isso promoveu a forte expansão desses leitos mas nós precisamos enfrentar fortemente o déficit de leitos de UTI neonatal e UTI pediátrica que nós temos no país isso não se faz é fácil ter o equipamento é fácil construir o leito não se faz sem médico especialista em neonatologia não se faz sem médico especialista intensivista em pediatria a expansão das residências médicas que o Mais Médicos traz é fundamental para isso segundo além de melhorar a qualidade da atenção primária em todo o Brasil nós temos um grande desafio de ampliar o acesso à atenção primária tem mais equipes de atenção básica nas regiões mais remotas de mais difícil acesso através do Mais Médicos nós vamos garantir médicos especializados em atenção básica para todos os distritos de saúde indígena então uma das formas quem é a quinta criança uma parte dessas quintas crianças do Brasil são os filhos e filhas dos nossos mais de 400 mil índios que vivem dentro de aldeias no nosso país uma das medidas um dos motivos do programa Mais Médicos inclusive da ideia de trazer médicos de outros países foi exatamente para suprir as equipes de atenção básica na saúde indígena nós vamos completar todas todas terão médicos o esforço nosso até o primeiro semestre do ano que vem poder completar todas as equipes vocês já perceberam na primeira distribuição da cooperação que o Brasil fez com a Organização Pan-Americana de Saúde nós fizemos uma forte distribuição nos distritos de saúde indígena da região amazônica só conseguimos médicos para as aldeias de saúde indígena da região amazônica brasileira por conta dessa cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde com a Opus eu quero agradecer muito a Organização Pan-Americana de Saúde para isso então Mais Médicos busca não só garantir para a população indígena que é uma parte dessa criança como também a expansão de presença de profissionais médicos na atenção básica nos municípios com mais altas taxas de mortalidade infantil município de Melgaço por exemplo na região do Marajó onde inclusive temos uma parceria com o Unicef o Unicef acompanha um esforço de cuidar das crianças na região do Marajó o município de Melgaço é o pior IDHM do país foi divulgado isso há três quatro semanas atrás só conseguimos médicos para o município de Melgaço por conta da parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde que vai levar agora nesse mês profissionais médicos para compor as equipes de atenção básica no município de Melgaço na região do Marajó então a taxa de mortalidade infantil a taxa de mortalidade da infância é um dos critérios de priorização da distribuição do programa Mais Médicos e um grande esforço para isso além da formação dos médicos residentes da ampliação de residência em pediatria queria só falar para vocês de um dado que o Alvesco comentou tanto da expansão da oferta da suplementação da vitamina A que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde quanto da suplementação de ferro e também do acesso aos medicamentos para asma e bronquite de forma gratuita no farmácia popular nós decidimos colocar o remédio para asma de graça na farmácia popular em junho de 2012 quando nós comparamos o número de internações por asma no nosso país no SUS de junho de 2012 para junho de 2013 nós tivemos uma redução de 20 mil internações por asma no sistema único de saúde depois dessa medida então um grande esforço da assistência farmacêutica também terá um impacto acredito muito positivo no esforço que nós temos que ter de redução da mortalidade infantil e da mortalidade da infância e por último a expansão da rede Segonha como disse o Elvesco e a preocupação muito grande do Ministério da Saúde da expansão na região norte e nordeste quando nós planejamos a rede Segonha no começo de 2011 nós já planejamos baseado nesses dados que agora se confirmam no relatório mundial do Unicef que apesar do nordeste ter sido a região que mais reduziu a mortalidade infantil e mortalidade da infância ainda precisa reduzir muito mais as crianças morrem ainda de infecções perinatais a maior proporção de mortalidade por infecções perinatais e para reduzir infecções perinatais um pré-natal de qualidade uma assistência ao parto de qualidade são decisivos para isso é diferente por exemplo das crianças no sul e no sudeste que a mortalidade sobretudo a mortalidade na natal fortemente é pautada por doenças congênitas ou por outras doenças algumas doenças respiratórias e menos infecções perinatais onde a qualidade do pré-natal o transporte da gestante para o local onde vai fazer o parto a qualidade do parto são decisivos para isso então a expansão da rede de cegonha para o nordeste para a região norte do país também é uma medida muito importante eu quero terminar agradecendo não só a OPAS mas o Unicef uma parte desse esforço uma parte do acerto dessas ações em parte é pelo trabalho contínuo do Unicef dos seus parceiros da Organização Pan-Americana de Saúde em fazer com que os governos coloquem o cuidado às crianças como uma pauta central de qualquer política pública em qualquer país quando já no governo anterior o presidente Lula convocou os governadores do norte e nordeste do país para fazer o pacto de redução da mortalidade infantil e da mortalidade materna e agora quando a presidenta Dilma em 2011 lançou a rede cegonha chamando também os governadores do norte e nordeste do país coloca no centro da pauta política da pactuação com os governadores e prefeitos o cuidado das crianças a redução da mortalidade na infância mortalidade infantil isso tem muito a ver com esforço político trabalho com parceria do Unicef e da Organização Pan-Americana de Saúde como também agradecer a cooperação técnica vários dos nossos acertos acontecem em função também da cooperação técnica contínua com a Organização Pan-Americana de Saúde com o Unicef e podem contar com essas experiências do Brasil para nos associarmos cada vez mais já cooperamos internacionalmente o Elvescio Paulo Bonilla estiveram essa semana no encontro Panamá nós alcançamos cinco anos antes o que se estabeleciam como metas do objetivo do milênio para 2015 e queremos ajudar que outros países também possam alcançar essa meta até 2015 agradecer mais uma vez o Unicef e a Opas nós vamos então abrir nesse momento as perguntas vamos fazê-la fazer essas perguntas poderão ser feitas em blocos de três perguntas e nós devolvemos aqui para a mesa então para as respostas então nós vamos pedir que cada um fale o seu nome o nome de sua empresa de comunicação e a quem dirige a pergunta Olá, bom dia meu nome é Manuela sou da RedeTV pode ser para o ministro ou para o secretário os dados mostram que a região nordeste foi a que teve a maior queda da mortalidade mas historicamente sempre foi a região com os maiores índices então para a gente fazer um parâmetro teriam os dados do nordeste para ver como é que está a situação com relação ao sudeste e sul que devem ter os menores índices de mortalidade Obrigada Segunda Alguém mais? Eu Aqui Bom dia Evandro Éboli do Jornal Globo Ministro posso estar enganado mas um dado que o senhor citou segundo os dados da Unicef essa maior queda teria ocorrido entre 1992 mil que caiu de 62 para 33 que seriam 29 casos a menos por ano e entre 2000 e 2012 caiu de 33 para 14 ou seja esses 48 29 aconteceu na década 90 2000 e 19 nos últimos 12 anos enfim pelo menos referente aos mortalidades menores de 5 anos enfim pelo menos os dados gerais e só complementando a pergunta da colega que perguntou no Odeste eu queria saber sobre a questão da Amazônia que também foi colocada pelo pessoal da Opas como ainda um problema a ser resolvido terceira pergunta para fechar esse bloco alguém mais por favor meu nome é Edgar eu sou do UOL eu vi que os números tratam do índice da queda de mortalidade infantil gostaria de saber se a Unicef tem uma lista de qual a posição que o Brasil está no momento em números absolutos no caso no ranking da mortalidade infantil se tem como passar isso agora para a gente ok vamos iniciar então com as perguntas dirigidas ao ministro primeiro quando a gente faz essa comparação nós temos que fazer a comparação proporcional não em número absoluto então nesses anos todos reduzimos 77% e 45% da redução aconteceu nos últimos 10 anos então você tem que fazer comparação proporcional ou seja o esforço de redução foi maior nos últimos 10 anos comparado com todo esse período e a gente e é importante vocês saberem cada vez mais que se reduz a taxa de mortalidade da infância mortalidade infantil o esforço para continuar essa redução é cada vez maior porque vocês viram pela fala da agente comunitária de saúde em Fortaleza morriam muitas crianças de diarreia morriam muitas crianças de algumas infecções pulmonares e hoje não morrem mais elas morrem de doenças mais complexas onde a qualidade do pré-natal onde enfrentar outras vulnerabilidades sociais como a exclusão como a dependência química em algumas situações como a gravidez na pré-adolescência o acesso ao parto e no caso das doenças congênitas ou doenças que tem um impacto maior na mortalidade neonatal o esforço de cada vez mais ampliar os cuidados intensivos de neonatal então proporcionalmente a redução foi maior nos últimos 10 anos foi 77% nos 20 sendo que 45% de redução nos últimos 10 anos então proporcionalmente foi maior e numa faixa onde é mais difícil reduzir por isso que nos últimos dois anos nós reduzimos em 9% e temos que trabalhar muito mais por isso que eu falei não é um número para o Ministério da Saúde não é um número para comemorar é um número para aprender o que nós fizemos certo aprender com os outros países o que aconteceu de correto em relação aos outros países poder expandir o que foi feito de correto para outras regiões do país onde não foram atingidas e daí o esforço na região nordeste e na região amazônica brasileira por isso que o esforço de levar profissionais mais médicos fortalecer a equipe de atenção básica fortalecer a ideia da atenção básica de saúde para a região amazônica e nordeste brasileiros é o que move o Ministério da Saúde no programa mais médicos e é o que move o nosso esforço para fortalecer atenção primária em saúde a mesma coisa que foi a pergunta em relação à região nordeste do país foi a que mais reduziu mas é ainda que nós precisamos concentrar os nossos esforços para reduzir fortemente tanto a região nordeste quanto a região amazônica brasileira esses dados quando nós planejamos a rede de Cegonha em 2011 nós já havíamos contabilizado esses dados ou seja levamos em conta esses dados por isso o esforço da rede de Cegonha que é expansão do pré-natal de qualidade assistência ao parto com qualidade oferecer os cuidados iniciais a crianças com qualidade inclusive terapia intensiva naquilo que for necessário acompanhamento da criança nos primeiros anos do seu desenvolvimento já em 2011 a região amazônica brasileira e a região nordeste já eram as regiões prioritárias por isso que a maior parte dos recursos da rede de Cegonha o planejamento da rede de Cegonha foi pautado nessas regiões é interessante que a região nordeste ainda está muito acima da região sul e sudeste do país mas essa diferença encurtou quando a gente pega a taxa de mortalidade na infância da região nordeste em 90 era 87,3 contra 36,6 na região sudeste hoje é 19,6 contra 14,2 na região sudeste ou seja essa diferença encurtou e nós queremos que encurte cada vez mais que reduza cada vez mais o estado com a maior maior índice de mortalidade e o com menor índice tem isso depois a gente pode passar os dados a gente mostrou aqui quais que reduziram mais a gente pode passar os dados detalhados de qual que ainda tem a maior taxa Cristina é a pergunta sobre a questão do ranking o que nós mostramos aqui foi os grandes avanços que o Brasil fez comparado com todas as regiões e as taxas globais então isso fica muito claro o ranking que se coloca ele só simplesmente ele numera o Brasil de acordo com a taxa os países de acordo com a taxa um relatório jamais se compara com o outro porque todas as estatísticas a cada relatório elas são revistas então não é que piorou ou melhorou ela apenas nos diz por exemplo que países como Luxemburgo que tem a taxa de mortalidade na infância em dois ele vai estar lá no final do ranking porque quanto mais próximo de um pior países como Serra Leoa com 182 está no primeiro do ranking o Brasil só por curiosidade porque isso não revela ele está neste relatório ocupando a centésima vigésima posição ok mais um bloco de três perguntas alguém quer fazer alguma pergunta por favor bom dia Lia Kunzler da TV Brasil eu gostaria de perguntar para as representantes da Unicef quais lições o Brasil pode dar para o mundo em relação ao que ainda precisa ser feito já que a perspectiva mundial é que a taxa não seja atingida a meta não seja atingida qual lição o Brasil pode dar para o mundo mais algum alguém lá ok Neliane TV Diário eu queria saber se mesmo reduzindo esses índices a gente ainda pode dizer que a região nordeste é a região com os maiores índices de mortalidade ok mais uma para finalizar esse bloco ministro eu gostaria de saber também mais especificamente sobre o Mais Médicos a avaliação que esses profissionais estão passando termina hoje e já na semana que vem eles começam a trabalhar eu gostaria de saber se esse resultado vai sair antes do início do trabalho desses profissionais eles vão ter esse resultado ainda hoje no fim de semana obrigado vamos lá então com Cristina aperta TV Brasil TV Brasil Ah sim que ensinamentos ok o Brasil já é visto inclusive eu também estava nessa reunião de Panamá como um país que tem total capacidade não só aqui na região de apoiar os outros países através da cooperação técnica como já vem fazendo inclusive com alguns países da África na instalação de bancos de leite e de ações que requerem baixo custo de alto impacto então com certeza a questão da abordagem intersetorial que hoje o Brasil faz para reduzir essas iniquidades e a mortalidade infantil e na infância é extremamente importante não só intervenções na saúde vão dar conta disso então hoje com o Bolsa Família Rede Segonha e outras intervenções o impacto realmente é enorme e nós já temos alguns países que estão aplicando essa abordagem mais intersetorial a vontade política brasileira ela é uma coisa que deve ser influenciar os outros países a partir do momento que um presidente no caso uma presidenta da república logo no início do seu governo diz que um país só pode ser medido a justiça social pela importância que dá as mulheres e as crianças isso é uma palavra de ordem poderosa para que todo o país e não só o governo se mobilize ainda mais colocando a criança e a mulher nessa agenda central do país e outras questões que o Brasil sim tem lições principalmente eu acho a influência política na região ela é muito importante tudo que o Brasil faz é hoje observado é muito de perto pelos outros países e é claro que o Brasil não tem só o que ensinar também tem que aprender com experiências interessantes que nós estamos vendo noutros países mas essa linha de cooperação técnica internacional na qual o Unicef e a OPA se colocam é um futuro para o Brasil dar essa demonstração de que tudo é possível apesar da grande complexidade do país que o Brasil é um futuro que o Brasil reduziu mais do que todo mundo que a média do mundo inteiro reduziu mais do que toda América Latina reduziu mais do que todos os países de renda média elevada está vendo aqui o quadro Luxemburgo que está em primeiro lugar no número 194 o Brasil está no número 120 hoje nós estamos na mesma posição que a Argentina há 20 anos atrás nós estávamos muito atrás do que a Argentina talvez se no século passado tivéssemos feito a mesma coisa que nós fizemos nesses 20 anos o Brasil estaria em uma posição muito melhor do que hoje eu acho que esse é o principal aprendizado o Brasil aprendeu na virada do século do século 20 para o século 21 a importância de que cuidar das crianças o esforço da redução da mortalidade infantil e da mortalidade na infância tem que ter uma prioridade política dos seus governos dos seus profissionais de saúde e fez um esforço nesse sentido eu acho que esses números para nós eu quero repetir não são números para que a gente comemore são números para a gente ter certeza aonde nós acertamos expandir os acertos para outras regiões do país e buscar na cooperação com outros países do mundo que outras experiências positivas possam acontecer para que a gente possa reduzir ainda mais não tenho dúvida que os médicos estrangeiros do Mais Médicos vão nos ajudar pela experiência que tiveram pela experiência que tiveram nos seus países irão nos ajudar a reduzir ainda mais a mortalidade tanto infantil quanto a mortalidade da infância queria respondendo a pergunta sobre o Mais Médicos foi feita hoje os médicos que vieram de outros países com registro profissional de outros países hoje encerra três semanas de avaliação que ficaram nas universidades a primeira etapa da avaliação que eles que eles ficam hoje tem uma prova que é uma prova muito mais de conhecimento de português o conjunto das outras avaliações já são feitas ao longo dessas três semanas todos os profissionais que serão reprovados nós saberemos o resultado hoje mesmo pelos profissionais do Ministério da Educação que estão nessa avaliação todos os profissionais reprovados não irão na próxima semana para os municípios que eles ficaram nas capitais eles não vão para os municípios começar a atuar na atenção básica nas unidades base de saúde na próxima semana eles ficam nas capitais dos estados foi uma decisão que nós tomamos para que esses profissionais tenham um contato com o hospital de referência para onde eles poderão encaminhar o paciente conheço as equipes desses hospitais o fluxo em alguns estados conheço ainda mais doenças específicas daqueles estados expressões regionais como que funciona todo o fluxo de atendimento naqueles estados então todos os profissionais do Mais Médicos que tem registro profissional fora do Brasil aqueles que forem aprovados nessa etapa de avaliação que é feita pelas universidades eles irão na próxima semana ficarão nas capitais dos estados onde eles irão atuar nessas capitais terão contato com os hospitais de referência entender o fluxo de funcionamento entender se precisar encaminhar um paciente para o ambulatório qual que é o ambulatório que ele vai encaminhar além de poderem conhecer doenças específicas que possam acontecer nos estados realidades específicas que possam ter nos estados uma parte dos profissionais pela metodologia do Ministério da Educação das universidades que faz essas três semanas de avaliação eles podem ficar não desligados do programa mas pode ser sugerido por essas pelos professores que o avaliam mais atividades de avaliação ou de fluência na língua portuguesa de aprimoramento em relação ao contato com os pacientes esses profissionais não irão para o atendimento à população os profissionais que ficarem nessa situação necessitam ainda de aprimoramento eles não irão para o atendimento à população não vão para as capitais dos estados eles ficam num espaço específico que aí o Ministério da Educação está definindo ainda que define esse espaço de um esforço concentrado de aprimoramento e qualificação só irão para as capitais ficam na semana que vem inteira conhecendo a rede conhecendo os hospitais de referência aqueles profissionais que sejam aprovados totalmente aprovados por essa primeira etapa de avaliação todo o programa de supervisão acompanhamento desses profissionais avaliação do curso de especialização continua ao longo da atuação desses profissionais nas unidades de base de saúde só irão para as unidades para os municípios para as comunidades que precisam desses méritos aqueles profissionais que sejam aprovados por essas três semanas de avaliação que as universidades estão realizando nós agradecemos a todos pela participação nessa coletiva de imprensa thank you Holly boa tarde a todos e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue aqui na NBR a TV do governo federal 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 a TV do governo federal